Nesse caminho, quando a gente estiver aprendendo, você não vai usar o freio da frente. Você só vai usar o freio de trás. E quando você for apertar o freio, você tem que ter cuidado para apertar suavemente o freio. O importante é que você sinta que a bicicleta está a seu comando. O Bike Anjo foi uma iniciativa que começou em São Paulo, onde um grupo de ciclistas queriam promover o uso da bicicleta na cidade de São Paulo. E como a ideia era muito legal e muito bonita, rapidamente se espalhou por várias capitais. Hoje nós estamos em 2.700 anjos no Brasil inteiro. Nós vamos começar agora. Você vai dar o primeiro impulso. Eu vou começar segurando aqui. Eu vou saltar, mas eu vou continuar segurando aqui atrás. Tá bom. Tá legal? Tá bom. Então vamos começar. Vamos lá. Pedala. A primeira reação é a reação do sorriso. Você percebe isso enquanto ela está pedalando. Ai, perdi o pedal. Andar de bicicleta aqui na estação ecológica foi muito bom. Assim que eu montei na bicicleta, o professor começou a me dar instrução. Aí comecei a andar, as primeiras pedaladas com dificuldade, depois comecei o impulso, senti aquela liberdade boa, sabe? Foi muito bom. A tranquilidade que esse lugar tem é uma tranquilidade que ajuda o processo pedagógico de ensinar a andar de bicicleta, né? Vai ser a primeira escola Bike Anjo Off-Road que nós vamos fazer em Belo Horizonte. Eu queria convidar todo mundo, todo mundo que quiser pedalar, todo mundo que já sabe pedalar e todo mundo que quer aprender a pedalar, para vir prestigiar o evento do Bike Anjo aqui na estação ecológica da UFMG, no domingo, dia 8. Nós vamos ter a oportunidade de curtir o ambiente da estação ecológica da UFMG.